E a gente começa o programa de hoje falando de que a Fiat comemora 150 mil unidades vendidas do hatch Fiat Mobi. O modelo compacto está entre os veículos mais vendidos do país, além de ser um dos modelos nacionais mais econômicos do mercado. Saiba mais na matéria. O Fiat Mobi é um carro totalmente pensado para responder as necessidades de se movimentar nos grandes centros urbanos. Ele é fácil de manobrar e estacionar. E a leveza do Fiat Mobi se traduz ainda mais pelo bom desempenho e estabilidade do modelo, que é um exemplo de consumo consciente no universo automotivo. Desde o seu lançamento em abril de 2016, o Fiat Mobi sempre acompanhou os desejos dos clientes e se renovando e inovando. Alguns meses após a sua chegada, recebeu a versão drive, com o novíssimo motor Firefly 1.0 3 cilindros. Com isso, na época, se tornou o veículo mais econômico do Brasil, entre os equipados com motor 1.0 aspirado. E não é apenas isso. Passou a ser também o com maior torque nesse mesmo comparativo. Já em 2017, o Fiat Mobi ganhou a versão GSR, evidenciando ainda mais o consumo consciente e sustentável, sendo o primeiro modelo da história da Fiat brasileira a receber a combinação do motor 1.0 com câmbio automatizado. Em testes do Inmetro, o Mobi Drive GSR ganhou o menor consumo de combustível em ciclo urbano entre todos os modelos equipados com motor 1.0 e câmbio automatizado à venda no Brasil, se consagrando como um dos mais econômicos do país. Vale ressaltar que o Fiat Mobi também é o PCD nacional mais barato do mercado. Com desconto no IPI e isenção de ICMS, a versão ASE sai por apenas R$ 25.799,00, preço abaixo de qualquer outro modelo do segmento. Já a versão Drive GSR, com desconto para o público PCD, custa R$ 35.990,00, 24% menos do que o preço público sugerido do modelo, que é R$ 47.590,00. Fabricado na planta de Betim, Minas Gerais, o compacto ainda é um dos modelos brasileiros mais exportados da Fiat. Até maio, foram quase 10.500 unidades enviadas para outros países da América Latina, como Argentina, México, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Peru. Em 2018, foram cerca de 15.300 carros exportados. A gama completa disponível é composta pelas seguintes versões. Mobi Waze 1.0, Mobi Waze Comfort 1.0, Mobi Like 1.0, Mobi Waze 1.0, Mobi Drive 1.0 e Mobi Drive 1.0 GSE. Bom, e recentemente apresentamos aqui a versão Pack Cross do Mobi, que chegou em todas as concessionárias do Brasil, inclusive aqui nas de alta veículos. E o modelo é composto por uma pintura bicolor, traz adevisivos pretos no capô e nas laterais, além das calotas virem escurecidas. Vale muito a pena você ir na concessionária, conferir e fazer um test drive. Nessa versão, recentemente, foi lançada e apresentada aqui no programa Auto Modo para você. Um carro diferenciado, com toda a economia e o melhor custo-benefício que tem entre os hatches vendidos no mercado brasileiro. Fica a dica para você.